Bom dia! Vamos para mais um dia de aula, meus amores! Hoje é terça-feira, é o nosso projeto leitura! Mais uma historinha, vamos começar! Oba! Toda vez que a Tia Rita vai começar uma historinha, você já sabe, né? Ó, uma história bem bonita, uma história eu vou contar Tre-le-le, tra-la-la, tre-le-le, tra-la-la-la Oba! A Tia Rita vai começar uma história nova! Sabem qual é? O sapo na gaiola! Por isso que a Tia Rita tá assim, ó, toda de verde, parece uma sapa Webé, webé, webé Então, a Tia Rita vai falar uma coisa pra vocês, tá certo? Ela vai ler duas páginas, tá bom? E na outra terça-feira, a Tia Rita continua, tá certo? Pra gente ir bem devagarzinho nas nossas historinhas, tá bom? Vamos prestar atenção? Muita atenção! Porque vai ser muito legal, tá certo? Vamos começar! Peguem o livro de vocês, viu? Vamos lá! Era uma manhã chuvosa na pequena cidade do interior pernambucano Estava chovendo Quando o neto se surpreendeu com um sapo no quintal Quando o neto saiu de casa Olha só o que ele viu Ele viu um sapo no quintal O curioso é que neto Ele não tem medo Ele é muito corajoso Então, neto, sabe o que foi que ele fez? Sabem? Tia Rita vai falar Vamos virar a página Olha só, meus amores Neto pegou o sapo com a mão Olha só, ele pegou o sapo com a mão E foi correndo mostrar para a vovó Olha só o rostinho da vovó Eu acho que a vovó estava com medo do sapo Será? Vamos ver Quando o neto mostrou o sapo para a vovó A vovó gritou Neto! Neto! E o que será que aconteceu? O que será, gente? E agora? Ai, meu Deus Será que a vovó ficou com medo do sapo? Será? A gente só vai descobrir na outra terça-feira Quando a tia Rita continua a historinha, tá certo? É para a mamãe ler a historinha toda? Não, deixa que a tia Rita lê, tá certo? Então, agora a tia Rita vai explicar a nossa tarefinha Mamãe, papai, vamos ajudar, tá certo? A mamãe é para fazer? Nananina não A mamãe e o papai não pode Eles podem ajudar, tá certo? Olha que eu vou saber, viu? Vamos lá para a nossa tarefinha no nosso livro Olha só Qual bichinho neto achou no quintal? Será que neto ele achou um cachorrinho? Será? Ou será que neto achou um passarinho? Ou será que ele achou um gatinho? Ou será que ele achou um sapo? Não sei, né? Vocês vão ter que prestar atenção na história, tá certo? E na outra tarefinha Vocês vão ter que opte Será que no dia que neto achou o sapo Estava chovendo? Ou estava fazendo sol? Ou estava nublado? Hã? Hã? Vocês vão ter, ó Que desenhar, tá certo? A tia Rita contou no comecinho da história, tá certo? Ó Boa tarefa Prestem atenção Pede a mamãe para ler o livro Mas não todos Só a parte que a tia Rita contou, tá certo? Então, beijo Até amanhã, tá certo? Meus amores Tchau Amo vocês Tchau 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 Tchau